Oi, cara de boi! Hoje eu vou fazer um vídeo... É, eu sempre falo isso, né? Já sabe o que é um vídeo, tipo... E é por isso que você é do YouTube? Hoje eu vou fazer uma maquiagem em mim que vai ser, tipo assim, uma maquiagem maravilhosa! Eu espero. Mas a questão é que hoje o vídeo vai ser um pouquinho complicado. Eu vou fazer ele todo, usando todas as minhas maquiagens, normal, como sempre. Só que dessa vez eu não vou usar... Pico que céu! Com a senhorita de mama aqui. Não! Tá bom, pode pegar, né? Daqui a pouco, né? Vai começar a me agredir. Os meus dedos serão meus pincéis. Eu vou começar com a preparação da minha pele, né? Porque é importante. Porque a parte da pele eu acho que vai ser até tranquilo. Tirando a parte do pó, né? A hora de passar pó no rosto vai ser estranho. Mas eu quero saber como é que eu vou desenhar minha sobrancelha. Até porque... Vocês me fizeram, elas falam minha sobrancelha até metade. Eu preciso dar um cuidado especial nela toda vez que eu vou fazer. Mas eu tenho, tipo assim, boa vontade. Ok? O quê? Desafio! Olha e vem! Não começa, não senhora, não. Você tenta me curtir, você vai fazer maquiagem sem espelho. Mas eu nem sei se eu consigo fazer só com meus dedos. Bom, vou começar com a sobrancelha, que eu acho que vai ser a parte mais difícil. E daí, enquanto eu não tenho maquiagem nenhuma, eu consigo fazer, tipo, um desenho grossão de sobrancelha. E aí, depois eu venho com os dedos acertando. Que eu acho que vai ser mais fácil do que eu tentar acertar agora. Cara, você nem se vai pigmentar no meu dedo esse negócio. Vou só passar aqui e ser feliz. E depois eu penso como é que eu arrumo. Você parece um caminhoneiro que não tá um banho a mão. Agora eu vou passar o corretivo em volta e essa hora que vai ser mais difícil, porque eu preciso contornar minha sobrancelha decentemente. Não é considerado como um pincel. Mas é considerado como o meu. Tá aqui. Não, 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 sim. Me empresta, me empresta, por favor. Não é um pincel. Você tá roubando, menos cinco pontos. Não é roubado. Eu perguntei, conta com um pincel? Você concordou que não contava. Só porque agora eu tô conseguindo fazer minha sobrancelha lindamente. Você não pode mudar de ideia. Vamos para a parte mais difícil, na minha opinião. Uma das partes mais difíceis que é fazer o olho. Eu vou me esforçar bastante para fazer um olho bem bonito, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu vou pegar minha paleta aqui da Huda Beauty e eu vou começar com um tom mais claro para garantir. Então eu vou pegar esse tom aqui do cantinho. Depois eu vou vindo para os mais fortes. Assim, quem sabe eu não consigo um degradê, né? Vamos lá, dedinho. Vou começar encostando na minha pálpebra. E aí com o que sobra no dedo eu venho trazendo para cima. Já borrei tudo. Olha, na minha mente era mais fácil de fazer isso. Arranquei aqui debaixo da maquiagem. Tá ótimo! Só que não satisfeita, eu vou querer aumentar um pouco isso aqui. Então é o momento que eu posso entregar tudo. E aí, mas essa maquiagem tá meio básica, não tá? Calma, que eu falei que ia começar com mais claro! Isso é tão demorado! Porque tudo que eu faria, tipo, em dois minutos, normalmente com o pincel, eu tô demorando 40 anos. Porque tem que ser muito devagarinho para conseguir esfumar com o dedo. Ok, o esfumado grandão eu consegui fazer nos meus olhos. Agora eu vou pegar uma cor um pouco mais escura. E vou tentar fazer uma base aqui embaixo. E mesclar com o marrom de cima. Isso vai ser bem complicado. Vai ficar assim mesmo, que eu tô com medo de corrigir e estragar tudo. Olha, eu acho que tá bom! Vou passar um clarinho ali embaixo, no cantinho do olho, eu não sei como. E aí, eu vou passar um glitter. Vou usar o próprio outra de sereia aqui, pra dar uma amedecida, na parte que eu vou colocar o glitter no meu olho. Porque eu quero bastante glitter. E aí, eu vou passar um glitter. Eu acho que essa era uma das partes mais difíceis, e tá bonito. Eu sairia na rua com essa maquiagem, com certeza. Agora, vem a parte da pele, que é outra parte que pode nos surpreender. Vou colar os cílios postiços antes. Tô tão orgulhosa de mim. Não, não. Veio na base. Vem aí, é pincel. Não é pincel, veio na base. Não vale. Para de ser ruim. E ainda vou ter que misturar com a outra base. Vai dizer que eu não posso apertar aqui a minha base. Isso não faz diferença nenhuma, que eu vou ter que espalhar com a mão do mesmo jeito. Até agora tá tudo bem. Parece que minha base não tá absorvendo muito bem na minha pele. O dedo também não absorve a maquiagem, então fica um excesso. Tem que dar batidinhas. Vamos passar o corretivo mais claro aqui, pra iluminar as áreas que a gente tem que iluminar. Vamos para o pó translúcido. E agora que o bicho vai pegar. Esse pó aqui, se eu errar, eu vou misturar os dois pós aqui. Nossa, era só que faltava, mano, na hora do pó eu manchar minha maquiagem. Não é possível. Bom, pó aplicado. Vou ser sincera com vocês, algumas partes mancharam sim. Mas eu acho que tá bem aceitável. Às vezes quando eu uso pincel, algumas partes mancham do mesmo jeito. Então tá tudo bem. Então vamos pro contorno. Vou usar essa paleta em pó aqui. E eu vou começar do mesmo jeito que eu fiz a minha sombra. Vou começar com um tom mais claro, que vão ser esses dois aqui. Vou dar tipo... Vou usar o blush em pó também. Bem discretinho, ó. Aqui vai ser esse rosinho aqui, ó. Aqui ó, bem discretinho. Iluminador. Batom. Tá bom. Eu vou só botar as gotinhas aqui e vou passar com o dedo. Máscara de cílios eu acho que não tem o que fazer, né? Vamos passar a máscara de cílios aqui. Desaprovado. Aprovado. Desaprovado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Um beijo. Tchau.